Não foram homens que te convenceram a se entregar Nem os pregos que seguraram as Tuas mãos na cruz Foi somente Teu amor indescritível Como não ver meu coração mudado Com o Teu olhar Como não ver meu mundo transformado ao Te contemplar É somente Teu amor indescritível É somente Teu amor indescritível Incomparável é o amor do Calvário Esvaziaste sem medir o sacrifício Inegável é a vitória do Teu santo nome Pra sempre o Teu amor me conquistou Não foram homens que te convenceram a se entregar Nem os pregos que seguraram as Tuas mãos na cruz Foi somente Teu amor indescritível Como não ver meu coração mudado com o Teu olhar E como não ver meu coração mudado com o Teu olhar E como não ver meu mundo transformado ao Te contemplar É somente Teu amor indescritível É somente Teu amor indescritível Incomparável Incomparável é o amor do Calvário Esvaziaste sem medir o sacrifício Inegável é o sacrifício Inegável é a vitória do Teu santo nome A sempre o Teu amor me conquistou Incomparável Incomparável é o amor do Calvário Esvaziaste sem medir o sacrifício Inegável é a vitória do Teu santo nome A sempre o Teu amor me conquistou Cordero santo Cordero digno Cordero justo Tu és Tu És Tu És Tu Jesús Cordero santo És Tu Cordero digno Cordero justo És Tu Cordero justo Jesus Incomparável é o amor do calvado Esvaziaste sem mentir o sacrifício Innegável é a vitória do Teu Santo Nome E assim que o Teu amor me conquistou Incomparável é o amor do calvado Esvaziaste sem mentir o sacrifício Innegável é a vitória do Teu Santo Nome Pra sempre o Teu amor me conquistou 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 Eu escuto a urgência do Teu coração Eu escuto o clamor que a alma chama por nós Uma noiva que carrega a bandeira do amor Em Seu rosto está a face daquele que ganhei Eis-me aqui Eu irei até o fim Eis-me aqui Eu irei até o fim Eu escuto a urgência do Teu coração Não Eu escuto o clamor que a alma chama por nós Uma noiva que a alma chama por nós Uma noiva que carrega a bandeira do amor Seu amor E Seu rosto está a face daquele que ganhei Oh Eis-me aqui Eu irei até o fim Eis-me aqui Eu irei até o fim Céus abertos Corações razeados Tua glória nos transformando Tua glória nos transformando Céus abertos Os trilhões pegados Teu Espírito reinando Teu Espírito reinando Eu sinto Eu sinto a urgência do Teu coração Eu sinto o clamor que a alma chama por nós Uma noiva que carrega a bandeira do amor E Seu rosto está a face daquele que ganhei Oh Eis-me aqui Eu irei até o fim Eis-me aqui Eis-me aqui Eu irei até o fim Céus abertos Céus abertos Corações razeados Teu Espírito Teu Espírito reinando Teu Espírito reinando Céus abertos Céus abertos Céus abertos Teu Espírito reinando Céus abertos 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 Eu irei até o fim Sim, Senhor Eis-me aqui Eu irei até o fim Custo o que custar Eis-me aqui Eu irei até o fim Céus abertos Corações rasgados Tua glória nos transformando Tua glória nos transformando Céus abertos Os grilhões quebrados Teu Espírito reinando Teu Espírito reinando Céus abertos Corações rasgados Tua glória nos transformando A Tua glória nos transformando Céus abertos Os grilhões quebrados Teu Espírito reinando Teu Espírito reinando Tua glória nos transformando Teu Espírito reinando Tua glória nos transformando Teu Espírito reinando Amém 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 Onde você estiver, comece a ler um cântico espiritual, Senhor Amém 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 Sua a nossa nação, Senhor Sua as nossas famílias, Senhor Levaram-nos vida 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 O reino vem sobre cada geração De geração em geração O reino vem justiça, paz e alegria Justiça, paz e alegria Justiça, paz e alegria Sobre cada geração Em geração Justiça, paz e alegria Justiça, paz e alegria Justiça, paz e alegria Sobre cada geração Sim, Senhor Sobre a minha vida Sobre as vidas Sobre todos nós Vem, recebemos Justiça, paz e alegria Sobre o amor Sobre o amor Sobre a minha vida Sobre a minha vida Sobre a minha vida Como eu poderia compreender Os teus pensamentos por mim Quando és meu Rei, meu Deus, meu Salvador, Jesus Como eu poderia decifrar Todos os teus planos pra mim Quando tu és Deus criador, meu Jesus E mesmo sendo um Deus soberano Me chamas de Filho e perto se faz E mesmo sendo um Deus soberano Me chamas de Filho e perto se faz Na simplicidade eu te encontro Sempre me levas mais profundo De glória em glória ando contigo Na tua mesa vou sentar Como eu poderia compreender Os teus pensamentos por mim Quando tu és Deus criador, meu Jesus Como eu poderia decifrar Todos os teus planos pra mim Quando tu és Deus criador, meu Jesus E mesmo sendo um Deus soberano Me chamas de Filho e perto se faz E mesmo sendo um Deus soberano E mesmo sendo um Deus soberano Me chamas de Filho e perto se faz Na simplicidade eu te encontro Sempre me levas mais profundo De glória em glória ando contigo Na tua mesa vou sentar Na simplicidade eu te encontro Sempre me levas mais profundo Sempre me levas mais profundo De glória em glória ando contigo E a tua mesa vou sentar Ensuai liquor em glória ando contigo Oh! 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 Na simplicidade eu te encontro Sempre me levas mais profundo De glória em glória ando contigo E a tua mesa vou sentar Na simplicidade eu te encontro Sempre me levas mais profundo De glória em glória ando contigo E a tua mesa vou sentar Tu enches o meu cálice E ele transborda Aqui a tua mesa Tu enches o meu cálice De tanta alegria E ele transborda Com tanta bondade És o meu maior prazer Estar aqui És o meu maior prazer Estar aqui Tu enches o meu cálice E ele transborda Com tanta alegria Aqui a tua mesa Tu enches o meu cálice E em Jesus E ele transborda Com tanta alegria É estar a tua mesa Sim, é estar a tua mesa A simplicidade Eu te encontro Sempre me levas mais profundo De glória em glória De glória em glória Ando contigo E a tua mesa estou aqui Na simplicidade Eu te encontro Sempre me levas mais profundo De glória em glória De glória em glória Ando contigo E a tua mesa estamos aqui Aqui neste lugar Debaixo das suas asas Encontro esse descanso Que supera Qualquer tempestade Que possa me enfrentar Enquanto tu caminhas Estendo a minha fé E as minhas mãos Se ao menos eu tocasse As tuas vestes Seria tudo novo Eu não vou mais esperar Não vou mais esperar Eu posso te tocar Eu não vou mais esperar Eu não vou mais esperar Não vou mais esperar Curado eu serei Curado eu serei Curado eu serei Tudo é puro Tudo é novo Tudo é novo Tudo é amor Estou com o pai Estou com o pai Aqui eu estou Aqui neste lugar Debaixo das tuas asas Encontro esse descanso Que supera Qualquer tempestade Que possa me enfrentar Enquanto tu caminhas Estendo a minha fé E as minhas mãos Se ao menos eu tocasse As tuas vestes Seria tudo novo Eu não vou mais esperar Não vou mais esperar Eu posso te tocar Sim, Senhor Eu não vou mais esperar Não vou mais esperar Curado eu serei Curado eu serei Tudo é puro Tudo é novo Tudo é amor Estou com o pai Estou com o pai Estou com o pai Estou com o pai Aqui eu estou Sim, Senhor Tudo é puro, tudo é novo, tudo é amor Estou com o Pai, estou com o Pai, aqui estou Tudo é puro, tudo é novo, tudo é amor Estou com o Pai, estou com o Pai, aqui estou Estou com o Pai, estou com o Pai